Os treinos livres são vitais para o desenvolvimento do carro, mas se você precisar, pode optar por simular a sessão. Não é tão eficaz quanto ter você diretamente no volante, mas é melhor do que perder totalmente o treino. Fone inscrito, ativar o sininho para que o YouTube te informe toda vez de sair um vídeo novo. E vamos lá, sem enrolar, tem mensagens para ler. Vamos ler a mensagem aqui do Carl. Eu anexei uma prévia do Grand Prix desse fim de semana. Ok, está de boa. E o Jeff falando que a temperatura vai ser tranquila, nubladinho, suave. Beleza, o Raikkonen está ali na nossa frente e nós temos treinos livres. Galera, sinceramente, não me interessa fazer os treinos livres, então bora para a classificação. Fique aí com a melhor volta. 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 Infelizmente, galera, nossa classificação levou a gente ainda no Q1, né? A gente não conseguiu se classificar bem. Ficamos novamente na décima mão na colocação. É minha psicóloga aí, ó. Você não treinou muito neste fim de semana? Está preservando o seu carro? Vamos... Vamos... Vou dizer... Vou ficar sem comentários, tá? Você não vai começar na frente do bando. Acha que deve se preocupar? É uma preocupação, mas temos que fazer o nosso melhor de qualquer forma. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Valtteri Bottas se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos... Hamilton, Leclerc, Sebastian Vettel e Albon. Magnussen, Hulkenberg, Pérez e Lance Stroll. Raikkonen, Norris, Devon Butler e Weber, Russell, Grosjean, Carlos Sengs e Daniel Ricardo, Guedes e Daniel Kvyat completam o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Nossa posição no grid não é alta como esperávamos, mas force bem na corrida aí. Com um pouco de sorte, conseguiremos terminar com um resultado positivo. Minha pergunta é o que a equipe estava esperando se eles falaram que no começo da temporada a gente vai começar lá atrás. Mas tudo bem. Bom, projeção para hoje. Bom, vamos deixar a estratégia da equipe mesmo. Sete voltas para pneu macio, sete voltas para pneu médio, tá? Mas, em compensação, eu vou aumentar muito a capacidade de combustível, tá galera? Vou deixar o carro bem pesado para a gente ficar mais tempo com a mistura rica. Só invertemos aí a posição dos pneus. Tá escolhido. Ok. Bora para a corrida. Vamos lá, largada aqui. O Kibbit está aqui atrás. Temos um Ricardo largando aqui no fundo. Caraca, é pior que parece a vida real. O Ricardo sempre largando aqui no final, né? E olha a ideia só, cara. Como a galera dispara e eu fico para trás. É incrível isso. Ó, vou frear, frear, frear. Do lado do Ricardo e deixar ele passar. Beleza. Perdemos bastante posição aqui. Apesar de ter ganhado muitas posições, né? Vamos lá, de novo. Freia do lado do Norris. Valeu. Posição do Norris é nossa. Vamos embora. Para cima do Ricardo. A gente não pode ter o Ricardo distante. Segura. Vamos embora. Isso. Décima terceira colocação, hein, galera? Ah, não. Deu toque no Ricardo. É, eu falei que não podia ter ele distante, mas não é... Não precisava ser tão perto, né? Ó, o Norrinho deixou passar. Beleza. Voltemos aí. Já tivemos o prejudicial do toque na asa. Agora tem que segurar o carro. Com a faca nos dentes. Bora para cima do Ricardo. E por cima do Raikkonen, né? Porque o Raikkonen está na frente do Ricardo. Aqui no Bahrein, é interessante usar mais pneu médio e duro. Para ficar mais tempo na prova, né? Do que usar pneu macio. Mas tudo bem. Ó, de novo. Chegar. Agora vou tentar espalhar mais um pouco. Para não bater no Ricardo de novo. Beleza. Agora tem DRS. Vamos para cima do Ricardo. Põe por dentro. Deixa espalhar. Deixa eu... Escapar de novo. Bom, pelo menos a gente conseguiu abrir o DRS. Vambora. Para cima. Olha o Raikkonen aqui, hein? Ricardo foi para cima do Raikkonen. Na disputa dos dois, pode sobrar para nós. Pode sobrar para nós. Vamos para cima deles. Para pegar a décima primeira colocação. Já tentar pegar as duas posições de uma vez só. O Lake lambia traseira do Ricardo aqui. O Norinho passou. Segurar um pouquinho do Norinho para não bater. Beleza. Tchau, Norinho. Vamos abrir o Norinho. Vambora. Tchau, Norinho. Vamos lá. Para cima do Ricardo. Pior que eles vão abrir o DRS? Acho que não. Então vambora. Vamos para cima do Raikkonen. Raikkonen, Stroll e Ricardo. Ah, deu toque. Tem o toque ali. Ai, 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 ai. Bandeira amarela virtual. Bandeira amarela virtual. Reduz a velocidade imediatamente e mantém uma diferença de tempo positiva. Ai, 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 ai. O toque foi prejudicado aqui. Stroll também. Safety car virtual. Deixa eu ver o que prejudicou aqui. Perdi uma ponta da asa. Ok, para o box. Para o box. Vamos ajustar a estratégia. Entre nesta volta. Vamos tentar entrar então nessa volta já. Volta 4. E o toque sem querer ali me prejudicou, hein. A bandeira amarela virtual vai terminar quando tem o ritmo até a bandeira verde. E esse se terminando, espere a bandeira verde. Bandeira verde. Segura. Está difícil controlar o carro agora. Já vamos adiantar aqui a parada, galera. Vamos lá. Todo mundo passou. Tem o Sainz ainda para passar. Passou o Sainz, passou o Kibet. Agora já era. Vamos ficar lá atrás. Ai, eu tenho punição de 5 segundos ainda. Ai, meu Deus. Vamos, equipe. Rápido. Rápido, rápido. Pronto. Sai agora. Meu Deus do céu. O tempo que a gente tomou agora de punição e tudo mais. Caracas. Bom, pelo menos a punição já foi compensada. Não sei se eu vou conseguir trocar, usar esses pneus até o fim. O pneu está frio. Ó, mudou a estratégia. Estamos com o pneu duro agora, galera. Olha só. Huckenberg abandonando pela segunda corrida consecutiva, hein? A Renault está tendo muitos problemas. Olha só. Vettel está fora da corrida, hein, galera? Sebastián Vettel também teve problemas. Com isso nós ganhamos duas posições. Já tem gente nos box. não é que a gente está muito distante. Ah, o carro escapou ainda para ajudar. Que legal. Que legal. Diferença ainda para o Sainz. Olha só. Tinha gente nos box. Estamos ultrapassando. Boa. Conseguimos estar agora de volta na corrida. Estamos em 15º. O problema é que a galera está com o pneu médio e a gente está com o pneu duro. Kim está parando agora. Kim está nos boxes. Raikuli nos box. Acho que não vai dar tempo da gente chegar nele, não. Vamos lá. Bora para cima do Drujean de novo. Não tem mais ninguém nos boxes. Agora lascou. Beleza. Estamos em 14º. Isso é muito bom para nós. Olha só. Tem alguém na frente do Drujean ali. Falta pouco para abrir o DRS. É uma Haas. Eu acho que é outra Haas ali na frente. Acho que é o Magnus. Ah, escapou de novo. Boa traseira. Segura aí, Lukas Werber. Vou por dentro aqui que o Lukas Werber vai tentar me ultrapassar. Abriu. A asa. Lukas Werber. Freia. Vamos segurar. Lukas Werber espalha. Ele que se espalha. Me preocupa Lukas Werber aqui atrás. George Russell está na frente. Então, temos a possibilidade aí de 8 segundos de diferença para chegar no Russell. Tomara que a gente consiga chegar. Estamos ainda na décima volta. Raikkonen está muito à frente, Kimi Raikkonen. 21 segundos. É uma parada nos boxes inteira. Com punição ainda. Ó, abrimos distância de 3 segundos para o Lukas Werber. Isso é bom. 3 segundos e meio. Está de boa. Será que a gente consegue ultrapassar o George Russell? Façam suas apostas. 5 voltas de combustível é tranquilo, galera. Para nós. Temos 2 voltas. Já estamos vendo ali o George Russell na frente. O Grosjean. Estamos chegando no George Russell. Colado. 2 segundos ele. Fizemos a segunda melhor parcial da corrida. E vamos para cima. Última volta. Vamos ver se a gente consegue chegar no Russell. Ultrapassar o George Russell. Consegui a décima quarta colocação. Vamos embora. Para cima do Russell. Um segundo de diferença para o George Russell. Colado nele. Valtteri Bottas. Vence a prova. E a gente conseguiu espalhar ali. E aí o Russell abriu, galera. Aí já era. Oh, Russell. Tchau, Russell. Conseguimos. Ultrapassamos o George Russell. Falta tempo ainda. Não vai dar. Não vai dar para chegar no Grosjean. Mas ultrapassamos o George Russell. Décima quarta colocação. No finalzinho da corrida. Que início. Que começo aqui. Na Salber. Na verdade. Na Alfa Romeu. Eu ainda estou perdido ainda como Salber. Na Alfa Romeu. Décima quarta colocação. Totalmente desacreditado. A vitória ficou com o Valtteri Bottas. Segundo lugar com o Lewis Hamilton. Terceiro com o Charles Leclerc. O Ricardo saiu em décimo oitavo. E terminou em nono, cara. Muito bom. Muito bom. E nós saímos em décimo nono. E terminamos em décimo quarto. Conseguimos passar o Russell. O Weber. O Kiviet. O Sainz. O Vettel. E o Hukenberg. Visto que o Vettel. E o Hukenberg. Quebraram. E não continuaram a corrida. Show de bola, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio até aqui. Então não esquece de deixar o like de vocês. Se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito. Ativar o sininho. Para que o YouTube te informe. Toda vez que sair um vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui.